A falsa igreja está aí querendo mostrar que ela é verdadeira e nós é que somos os falsos. Nós é que somos a seita. Nós é que somos a heresia. E eles é que são a verdadeira. É a mesma coisa. Sim? Veja. 30. Deixar e crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por isso eu tenho aqui esse quadro. Olha para cá. Aqui está o trigo. Isso aqui representa o fim do mundo. Sim? O trigo, a colheta. Esse anjo representa o ceifeiro. E essa é a igreja verdadeira que foi ceifada. Bruto, né? Sim? Olha só, a ceifa. Jesus está dizendo que esses resultados só serão vistos no tempo da colheta. Eu penso que daqui para frente vai ficar cada vez mais evidenciado o joio do trigo. Porque o joio irá para a interpretação humana. E o trigo ficará produzindo a palavra da verdade. E haveria uma chuva de ensinamento para trazer a verdade para a semente eleita. Para tirá-la da terra no arrebatamento. E esse ensinamento vem da mensagem pura. Porque Joel 2 fala de um ensinamento. Uma chuva na semeadura e uma chuva na colheta. Sim? Vamos muito bem. Veja. Agora veja. Colhei primeiro o joio. Então, por que que há esses movimentos de igreja hoje no mundo? Todo mundo tem que ter uma igreja. É onda dura, onda mole, onda cor de rosa. E tanta onda por aí. E bola de neve, bola de prata, bola de feno, bola de capim. E assembleia não sei de onde. Porque todo mundo tem que ter uma igreja. Isso é o joio. É uma evidência que o arrebatamento está a um passo. Porque aqui diz, ata primeiro o joio. Então, saem interpretações em novas igrejas. E cada nome você não sabe de onde que tiraram. Mas é que tem um papel. Vai amarrar o joio primeiro. O que é o joio? Gerado pela interpretação humana. Filhos do diabo. Que nunca entenderão a mensagem. Mas a semente eleita entenderá a palavra de Deus. Porque ela é uma virgem para a mensagem, para a palavra. Veja. E atai em molhos para o queimar. Mas o trigo a juntai no meu ser. Vamos agora ao verso 36. Aqui vem a prova de que Jesus Cristo só abria os mistérios para os seus filhos. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Então, lá fora, ele pregava genericamente. Parábolas, histórias. Mas, no particular, ele então abria o mistério. Então, se você pode entender o conceito da semente, vai entender o conceito do reino dos céus. Como há uma boa semente germinada, o eleito já vem germinado. A semente precisa de água. O eleito, o espírito se move sobre ele. Porque ele é eleito. E ali dentro tem algo para trazer para fora. E quem não é eleito, não tem nada. Ele só está atrás do quê? Comida. Se tem um bom emprego, está feliz. Se tem a geladeira cheia. Oh, graças a Deus. Se tem a geladeira cheia. Oh, obrigado, Senhor. Tudo que ele procura é coisa natural. Mas o eleito está atrás da palavra manifestada. Da palavra eleita. Porque ele sabe que ele é gerado pela palavra. E que haveria um mover do espírito. Para trazer a vida para dentro da semente. Veja. E ele respondendo disse isso. O que semeia boa semente é o filho do homem. Então, quem que põe você no mundo? Deus. Você não nasceu porque papai e mamãe queriam ter um filho. Nasceu porque Deus queria que você viesse. Pode gerar membro a isso? É grande, gente. Isso é muito grande. Veja. O campo é o mundo. Esse mundo todo aí. Nasce em qualquer parte do mundo eleito. De cada tribo, nação, vai ter eleito. Sim. Deus é que disse em que estação, em que época do mundo. Desculpa. Em que posição geográfica. Veja. A boa semente são os filhos do reino. Então, quem é boa semente? O eleito é boa semente. Ele vem ao mundo com algo no coração. Ele é fecundado já. A tendência é coisa espiritual, a tendência é oração, a tendência é a palavra, a tendência é a família, a tendência é o amor, a tendência é tudo que é certo, a tendência é santidade. Porque ele é um filho gerado pela palavra. Sim. O joio são os filhos do maligno. Olha, se o profeta não revela a semente da serpente, nós nunca íamos entender o que é o filho do maligno. Aí fora está cheio de gente. Ou voar da terra. Pelo quê? Pelo sexo. Sexo em Gênesis. Sexo no dilúvio. Sexo em Sodoma. Sexo no fim do mundo. O diabo não tem como trazer a sua semente de outro jeito. Tem que ser pela via sexual. Mas Deus traria pela palavra. Pode dizer amém para isso? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa. Então o que é a colheta? Ceifa é colheta. Fim do mundo. Aqui no fim do mundo é a colheta. Então amarra o joio. Denominação. Joio para cá, joio para lá. É difícil dizer, mas é a verdade. Sim. Oi, ceifeiros. Quem é o ceifeiros? Os anjos. Então teria que haver uma mensagem no campo passando e ela vai passando. À medida que ela vai passando, ela está colhendo a semente. É a Bíblia. Acabei de dizer a Bíblia. Os ceifeiros são os anjos. Então tem que haver uma mensagem no campo. Por isso seriam sete anjos, sete mensagens, sete lâmpadas, sete espíritos. Sim. Isso é um grande mistério. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele planejou tudo. Ninguém pode vir a mim, seu pai, não chamar. Não foi você que me escolheu. Fui eu que te escolhi. Foi verdade? Eu paguei o preço pela tua hibridação. Você já era meu desde antes da fundação do mundo. O diabo te roubou e pediu resgate. É a história de um bandido. Rouba o seu cachorro, sequestra o filho e depois pede resgate. O diabo nos roubou e Deus pagou o preço. Eu resgatei vocês, porque redimir significa trazer de volta. Pode dizer amém para isso? Amém. E os ceifeiros são os anjos. Pronto. 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 Obrigado.